Boa noite a todos, gostaria de fazer uma comunicação, passar uma mensagem, que nesse instante o professor Tiago Nunes deixa de ser nosso treinador, nós chegamos à conclusão de fazer isso em comum acordo, por conta dos resultados que nós não atingimos dentro do Campeonato Nacional. Eu queria agradecer de modo especial a ele, ao Evandro, ao Kelly e ao Pedro, pela dedicação e trabalho ao longo desses 70 dias que estiveram conosco e que, enfim, no início foi coroado de êxito com a conquista de dois troféus. Eu gostaria de passar a palavra a ele também, que está aqui comigo, e, enfim, fazer as manifestações que competem. Boa noite ao torcedor tricolor. Eu venho nesse momento em forma de agradecimento ao presidente Romildo, ao Marcos Herman, a Modeu, Diego Serra e Marcel Oliveira, representando toda a direção do clube, todos os funcionários, todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente na rotina do clube. Aos atletas, pelo empenho, dedicação, carinho, lealdade com que fomos tratados desde o primeiro dia que chegamos aqui, desde antes da contratação. Agradecer ao torcedor, porque mesmo chateado, mesmo insatisfeito com o momento ruim que a nossa equipe atravessa, ainda muitas pessoas apoiando, acreditando, e o Grêmio é muito grande, é uma equipe mundial que, com certeza, vai passar dessa fase difícil que está atravessando. Pouco mais de 70 dias, como o Dr. Marcos falou, conseguimos a conquista de um campeonato gaúcho, importante naquele momento. Infelizmente, os resultados, a partir daí, não vieram mais. Mas, de maneira geral, deixar o meu agradecimento a todo o torcedor tricolor, a torcida gremista, pelo acolhimento, pela confiança. Desejar toda sorte, carinho, e que mesmo à distância agora, continuamos na torcida pelo sucesso desse grandioso clube, e principalmente das pessoas que aqui estão, que são pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que amam o Grêmio acima de tudo, e que vamos, sem dúvida alguma, conseguir sair dessa situação. Então, obrigado a todos, uma boa noite, e espero que as coisas, sem dúvida alguma, possam melhorar em curtos passos de tempo. Forte abraço. Dr. Marcos Herman, boa noite. Eu gostaria de começar lhe perguntando sobre o substituto, o próximo passo a ser dado, a partir de agora, nesse momento, com o desligamento do técnico Tiago Nunes. A direção do Grêmio já tem um nome, já tem um perfil, já existe algo nesse sentido, ou, de fato, se começa absolutamente tudo do zero? Obrigado. Boa noite. Não, o perfil nós temos, o nome ainda não, e vamos trabalhar nisso, talvez ainda hoje de noite, mas vamos mais tardar amanhã de manhã. Dr. Herman, o senhor falou que já tem o perfil, possivelmente vocês discutiram isso nos últimos dias, traçando cenários, porque era uma possibilidade, vocês deixaram claro na última entrevista coletiva. Se já tem o perfil, que perfil é esse? É a continuidade de um projeto, como vocês afirmaram na época da contratação do técnico Tiago Nunes, ou é uma ruptura de ideias? E Felipão, é uma possibilidade? Olha, Matheus, nós temos um perfil, sim, e nesse sentido, claro, Felipão sempre é uma possibilidade, até porque ele se identifica muito com o Grêmio, mas eu não sei se ele tem interesse, isso nós teremos que perguntar para ele. Mas o perfil é o perfil que nós temos aplicado, enfim, queremos, que tenha profunda identificação com o clube, e é isso. Vamos atrás. Não vou entrar em muito detalhe, mas porque eu acho que, enfim, isso faz parte da nossa estratégia. Bom, doutor Herman, se tem que perguntar para o Felipão e o senhor disse, nós temos que perguntar, eu deduzo que o Grêmio vai perguntar isso ao Luiz Felipe, se ele quer treinar o Grêmio. Agora, o que aconteceu com o Grêmio, que de vice-campeão da Copa do Brasil, mesmo que não tenha ido bem já naquelas finais, e depois foi eliminado até da Copa Libertadores, teve uma queda tão grande assim, que de vice-campeão da Copa do Brasil se transforma nesse momento no pior time do Campeonato Brasileiro? Bom, a tua pergunta é boa, André. Eu te diria o seguinte, nós, quando assumimos, o Grêmio estava numa instabilidade importante. Ao longo de 13 jogos, nós ganhamos 12, se eu não me equivoco, a partir da entrada do Thiago. Chegamos ao título gaúcho, depois a Recopa, e aí houve o episódio da Covid, o surto de Covid com 15 casos, além de três quartos da comissão técnica, sem falar outras pessoas do entorno. A partir dali, nós caímos bruscamente de produção, flagrantemente caímos de produção, e para superar isso precisamos de 20 dias. Aí, quando chegou no 20º dia, nós começamos a jogar melhor, já foi, porque é os 10 dias fora, mas 10 dias de treinamento para recuperar. A partir daquele momento, nós começamos a jogar um pouco melhor, bem melhor, já contra o Santos, contra o Fortaleza, mas houve uma regressão importante nos dois últimos jogos, houve muito empenho, muito empenho, mas pouca qualidade e, enfim, sem resultados práticos. Aí, daí, nós resolvemos fazer as mudanças que já estavam pré-desenhadas a partir de quarta-feira, se nós não conseguíssemos melhorar o nosso desempenho a partir de agora. Tudo bem, Herman. E agora existe essa possibilidade do Felipão, né? E eu queria que você falasse mais sobre a importância de ter alguém que tem o perfil do Felipão. O game precisa de alguém que tome conta do vestiário também, nesse momento, porque, por exemplo, vocês falavam que o trabalho do dia-a-dia do Thiago Nunes era sempre muito bem feito, o trabalho de campo. Tem uma questão a mais que precisa também de um pulso mais forte, de repente o nome do Felipão também é interessante por esse motivo? Vamos por partes. A primeira questão é que você disse que é o Felipão, eu não disse isso, é que foi perguntado para nós se o nome do Felipão é um nome bom, é evidente que é um nome bom, é evidente. Agora, nós não falamos com ele para saber se ele tem interesse. Essa é a primeira questão que a gente precisa estabelecer. A segunda questão, ela não é verdadeira. Não precisa pulso forte, o plantal tem que manter essa atitude, está mantendo no vestiário, né? Eu me refiro, talvez no campo tenha que mudar, mas dentro do vestiário a colaboração e a disciplina é impecável. Tanto é que agora houve uma fila para se despedir do professor, pedir uma licença para entrar na sala do treinador, para se despedir do professor Thiago. Isso é uma coisa, eu quero deixar muito presente, eu li muita coisa essa semana que o vestiário estava rachado, que não havia diálogo, muito antes pelo contrário, sempre houve e por isso que os jogadores se dedicaram tanto. Eles podem não ter tido bom resultado numérico de resultado, mas houve dedicação, não podemos nos queixar de disciplina, não podemos nos queixar de dedicação, não podemos nos queixar de trabalho, só a nossa queixa é resultados. Apenas esse, apenas esse, e isso vai voltar, isso não tenho dúvida vai voltar, porque o nosso elenco nós qualificamos de bom e o professor Thiago disse isso, inclusive diz, olha, porque normalmente os treinadores, no geral, eles fazem queixa do plantel, o plantel é curto, o plantel é fraco, o plantel é numérico, e o professor Thiago sempre disse que o plantel era muito bom e que nós podíamos fazer uma campanha muito boa, o diabo é que nós sentamos uma crise pesada, assim, já sete jogos, e aí, o famoso fato novo, nós tínhamos que ter ou resultado, ou fazer mudanças, e é isso, nós estamos obrigados a isso. Doutor Marcos, em várias oportunidades, o Thiago Nunes, ele pedia paciência e tranquilidade para o torcedor após resultados negativos, faltou para a diretoria ter menos paciência e tranquilidade em meio a essa, a pior campanha do Grêmio na área dos pontos corridos? Olha, Wesley, eu insisto nesse ponto, embora, enfim, talvez não acreditem, mas quem acompanha o dia a dia do trabalho, e são as pessoas que foram mencionadas pelo Thiago, todos os dirigentes, assim, do futebol, sempre ficaram satisfeitos com o nível de trabalho, a tecnicidade do trabalho, a intensidade do trabalho e o empenho dos jogadores. Nós estamos numa crise, e quando a crise existe, é assim, não se explica muito, mas se perde os jogos, a bola não entra, e a do adversário entra. Então, nós, enfim, reitero, nosso grupo é bom, ele vai conseguir melhores resultados, talvez nós tenhamos que mudar o modelo, talvez isso, mas se seguir trabalhando como trabalha, eu tenho certeza que nós vamos conseguir os resultados, eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir os resultados, e precisa ter, agora, um pouco de paciência, nós vamos passar um período aí de, para pegar de novo, enfim, o jeito, né, aquele primeiro instante do professor Thiago, ele chegou no clube, ele fez, acho que nove ou dez jogos corridos de vitórias, para depois, o primeiro jogo que ele empatou foi o segundo jogo da final do Gauchão, que até ali tinha ganho todos, inclusive o granal anterior, e aí depois houve a festa do Gauchão, e a partir dali nós realmente não conseguimos voltar a desempenhar o bom futebol, por conta, eu entendo, muito, muito, a linha inicial da falta de desempenho tem a ver com o Covid, sem dúvida nenhuma. Herman, eu queria que tu detalhasse um pouco mais do que vocês procuram para o novo treinador, falou que o perfil está definido, o nome ainda não, e na primeira resposta tu disse que isso vai avançar nas próximas horas, no máximo amanhã. Então, vocês acreditam, é um processo que pode ser rápido, isso também dá uma hora... Pode e pode não ser. Desculpe, Jeremias, pode ser rápido como pode não ser. Nós vamos com calma, vamos ver os nomes, nós temos alguns nomes, vamos discuti-los, e é isso. Doutor Herman, boa noite. Queria te perguntar, na opinião da direção, apenas trocar o técnico basta para resolver os problemas? E uma outra, qual a chance do Grêmio voltar a procurar Renato Portaluppi? O Renato é um ícone do clube, nós todos sabemos disso, nós temos muito apreço por ele e amizade, nós o queremos muito bem, mas também nós não sabemos se ele quer voltar para o Grêmio agora, eu não vou discutir nomes contigo, Paula, com ninguém agora, porque nós temos que fazer um teminha de casa ainda entre nós, discutir entre nós e aí fazer o convite a quem nós acharmos que nesse momento pode nos ajudar a dar a volta por cima. Eu acho, acredito firmemente nesse grupo de atletas, acredito firmemente nesse grupo de atletas. Ele tem qualidade, como foi dito, ele chegou à final da Copa do Brasil, ele ganhou o gauchão, afinal de contas, ele é o único clube gaúcho que ganhou dois troféus esse ano, o Malo Ben é o único que ganhou dois troféus esse ano. Então nós, por alguma razão, há de ser. É só pegar o jeito de novo, talvez um modelo de jogo um pouco diferente e vamos tocar a vida. Doutor Herman, boa noite. Eu vou na linha da pergunta da Paula, porque assim, é a segunda vez que o Grêmio troca de técnico esse ano e o grupo é praticamente o mesmo. Até teve alguns reforços com a chegada do Douglas Costa, enfim. Que tipo de cobrança é feita? O senhor falou que acredita no grupo de jogadores, que o grupo é colocado. Que tipo de cobrança é feita hoje para os atletas? Que é a segunda vez que o Grêmio troca de técnico e os resultados seguem não vindo. Qual é o diálogo da diretoria hoje com os atletas? Que cobrança é feita no vestiário em cima dos jogadores? Olha, em primeiro lugar, esse grupo profissional do Grêmio é nota 10. Isso eu quero dar meu testemunho. Nota 10. Eles, com todas as dificuldades que tiveram hoje, eles não baixaram um minuto à retaguarda, à guarda, no sentido de luta. Lutaram firmemente, buscaram resultado, não conseguiram resultado, mas eu não me queixo de trabalho. Eles não estão conseguindo fazer o seu melhor futebol. Nós não temos queixo, nós não precisamos cobrar trabalho, dedicação, isso não. Agora, nós temos que cobrar, sim, resultados, porque sete jogos sem vitória não é condizente com o Grêmio. Isso não é o Grêmio. E nós temos que mudar isso. E agora nós vamos passar uma transiçãozinha de novo. Talvez, enfim, vai ser uma transição como sempre acontece quando se muda um treinador e por isso o tiro tem que ser certeiro. O nosso objetivo é retomar o quanto antes o caminho das vitórias. Não vai ser fácil, mas vamos lá. Boa noite, doutor Marcos. Doutor Marcos, o trabalho do Tiago nos treinamentos era muito elogiado por vocês. Todos elogiam demais os trabalhos que desempenhavam dentro dos treinamentos. Porém, a gente não via isso se refletir dentro de campo. E eu pego nessa última leva aí, quando o Grêmio começou a enfrentar times da primeira divisão, times do seu tamanho. A gente não via isso dentro de campo. Muito pelo contrário, a gente viu o Grêmio perdendo muito do que já tinha, do que restava aí do trabalho do Renato. O que aconteceu para esse grande trabalho de treinamento não ter reflexo dentro de campo? E mais uma, se me permitir, mudou o objetivo do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Vamos ver. O Lanús e o Grêmio são clubes, o Lanús e o Internacional são clubes de primeira linha, um na Argentina, outro no Brasil. E passamos bem por ambos. Eu insisto, houve uma quebra num determinado momento, pelas razões que eu já expliquei, e nós temos que retomar isso, retomar aquele caminho que nós conseguimos fazer lá atrás. Com relação, eu não me lembro da segunda parte, como não refletir em campo. Pois é, essa é uma pergunta que nós nos fizemos o tempo todo, porque o trabalho era muito bem feito, muito intenso, com muita colaboração. Aliás, eu quero dizer outra coisa. Ontem houve uma pequena reunião, os jogadores pediram para falar com, junto com o, onde hipotecaram, no meio do campo com o Thiago, hipotecando total solidariedade e esforço. Então, o grupo está fechado, só que não consegue executar o que era pedido, o que, enfim, nós desenhávamos. E isso aí eu chamo de crise. Isso é típico em time que está em crise, é isso que acontece, as coisas não rolam, não se desenvolvem. E aí, eu me lembro, há uns anos atrás, o Grêmio passou, acho que teve cinco derrotas no Campo Brasileiro e engatou sete vitórias. Isso acontece, eu me lembro, exatamente o ano, acho que era 2008 ou 2009, ou 10, por aí. Então, essas coisas acontecem. Agora, é super indesejável, nós estamos super insatisfeitos com o desempenho, o resultado que nós temos alcançado nos últimos tempos, temos que mudar isso e vamos trabalhar firme nisso. Agora, jogar toalha ou coisa assim, se entregar, claro que não. Evidente que a nossa meta dentro do Campo Brasileiro tem que ser revista. Nós temos todas as condições de correr atrás de coisa grande ainda, não sei se o título, a distância ficou grande, mas Copa Libertadores, por que que não? Acho que sim, perfeitamente. Para nós, nós vamos jogar a sétima rodada, os outros estão na nona rodada. Isso é importante também na análise, que embora seja péssima de pontuação, tem que se considerar que o Grêmio tem dois jogos a menos. irmão, boa noite. Eu acho que além do grande detalhe da troca do treinador e da necessidade de se ganhar 15 jogos aí em 31, mais ou menos é esse o número que se faz hoje, que se coloca, o Grêmio não tem, não vai ter provavelmente mais chances de trocar de treinador dentro do Campeonato Brasileiro. Existe essa regra de trocar uma vez só. E além disso, a gente tem, nas tuas palavras, pelo menos nas últimas respostas que tu deu, que o Grêmio vai dar uma demorada um pouco ainda para ganhar um pouco de corpo dentro do Campeonato, porque pode até mudar de jeito de jogar. E por isso que a gente talvez fale aí de Filipão e algo do tipo. Tu acha que a maior dificuldade nesse momento vai ser retomar não só os pontos, mas o Grêmio retomar principalmente a performance dentro de campo? Não, o grande, a questão dos pontos é consequência. O que nós temos que conseguir é desempenho. Se nós tivermos desempenho, nós chegamos lá. As 15 vitórias, elas não consideram empates. Aí sim, claro que a gente quer ganhar, evidente. Mas a pontuação de 15 vitórias, tu considera o resto de derrota, né? E não é, aritmeticamente não é isso. Enfim, se nós tivermos desempenho, e outra coisa, não necessariamente isso é demorado. Aqui no próprio Tiago, próprio Tiago, quando ele chegou, e imediatamente nós começamos a ganhar. Esperamos que aconteça igual. Não necessariamente isso acontece. Às vezes não acontece, às vezes é um pouco mais demorado. Mas nós vamos ter que trabalhar firme para reconquistar o caminho das vitórias o mais rápido possível. Isso é evidente. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.